Se tu quiseres, tu irás ser uma de nós Wings, com a tua mão na minha Nunca mais estarás sozinha Há uma força que nos junte a cinco Wings, com o sorriso de cantar E com o mundo a brilhar E o álbum vencerás cinco Se tu quiseres, tu irás ser uma de nós Com um brilho assim de pura magia Aventura vai começar lá no céu Cada nuvem traz mais fantasia Com imaginação pintamos a nossa vida E com a força de ser Wings Com a tua mão na minha Nunca mais estarás sozinha Há uma força que nos junte a cinco Wings, nós vivemos cada dia Com amor e alegria E o mal vamos vencerás cinco Wings, somos mágicas Wings, e curamos no ar Com a força que está a estar dentro No grande círculo Wings Com um brilho assim de pura magia Aventura vai começar lá no céu Cada nuvem traz mais fantasia Com imaginação pintamos a nossa vida E com a força de ser Wings E com a força de ser Wings Com a tua mão na minha Com a força que está a estar dentro Do grande círculo Wings Wings, somos mágicas Wings E pulamos no ar Com a força que está a estar dentro Do grande círculo Wings E com a força que está a estar dentro Com a força que está a estar dentro